Final de semana, sempre lombrado, mais uma vez eu não vou sair E os amigos tão tudo curtindo, e eu dentro de casa sempre é assim Tô pensando em virar bandido, mas minha mãe vai me bater Não aguento mais esse inferno, toda vez a mesma bosta Só vivo com bolso vazio, tenho nem grana pra comprar pipoca Trampa, 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 tr Final de semana, sempre lombrado Mais uma vez eu não vou sair E os amigos tão tudo curtindo E o tempo de casa sempre é assim Tô pensando em virar bandido Mas minha mãe vai me bater Não aguento mais esse inferno Toda vez a minha irmã gosta Só vivo com bolso vazio Tenho nem grana pra comprar pipoca Trampa, 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 trampa Safado 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 Desgraçado Transcrição e Legendas Pedro Negri